Seguinte galera, eu, 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 eu tô muito irritado com esse desafio aqui, cara Eu entrei na minha conta secundária pra batalhar Era pra ter, era pra ser um desafio normal, tá? Só que aí, me acontece o seguinte Não sei se dá pra vocês verem aqui, mas eu perdi 3 seguidas E um dos caras pra quem eu perdi, já chegou a 5.673 troféus Você sabe o que que é isso? Velho, o Crash Royale, ele, não Cara, ele só sai pra irritar você, eu odeio esse desafio da estratégia Ele não equilibra a quantidade de troféu que a pessoa chegou Ele simplesmente joga um cara super forte contra você Cara, isso é muito desvantagem, velho Eu tô me deixando nervoso, então vou tomar um banhozinho E a gente já volta pra poder estar jogando com vocês Caralho, eu tô muito nervoso, gente Porra, aí mesmo tomando banho, eu não consegui me acalmar Porque eu fui tentar treinar no mega desafio Nem sei se é mega desafio, é grande desafio Olha que desgraça Eu consegui perder várias vezes com zero vitórias Eu tô falando, mano, não dá, cara E eu postei uma foto lá no grupo Que eu ganhei o desafio clássico com 12 vitórias E uma derrota Eu vou pro mega desafio, grande desafio Eu só perco, cara Eu tô achando que eu vou me lascar nesse desafio aí Da estratégia, porque também eu já estreiei ele Porque eu já estreiei ele aí Três derrotas e uma vitória, velho Na minha conta secundária E isso me irrita, velho Cara, não tem como não irritar Então a gente vai gravar aqui o desafio Mas antes, mas antes Eu quero falar pra vocês que amanhã Vai ter live no canal 11 horas Tentando ganhar o desafio Que eu sei que eu não vou ganhar o desafio aqui Que 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 é, velho Que isso irrita Mas a gente precisa bater uma metinha de like nesse vídeo Pra gente fazer a live amanhã E a metinha vai ser de 6 mil likes Até amanhã, 11 horas da manhã Se não tiver, então eu não faço Eu não vou ficar me estressando E se você é novo no canal Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e inscreva-se Beleza? Abriu o baú de grande desafio de zero derrota Grande merda Então agora vamos aqui clicar em participar No desafio da estratégia, velho Eu odeio esses desafios Porque isso aqui é desafio do demônio, velho Não serve Eu nunca sei escolher as minhas cartas Quando eu escolho que eu acho que eu tô fazendo uma escolha certa Só aparece lixo pra mim Mas vamos clicar aqui em batalhar Que eu já sei que eu vou perder pra aqueles noobs E os caras ficam rindo da minha cara E eu fico nervoso E ai, velho, mano Vamos tentar então aqui escolher as nossas cartas Eu vou escolher aqui o Goblin Não era pra escolher o Goblin Já fiz merda, tá? Goblin com dado Vamos colocar aí princesa, cara Eu vou colocar o relampo Que se exploda Espera que ele não tenha me dado carta ruim Bora aí batalhar contra o Natan E será que a gente vai ganhar, gente? Bom, coletor de lixia Eu vou colocar já o coletor aqui em campo O que que eu posso fazer? Eu a... Ah, ele botou o veneno ali no meu coletor Viadinho Olha, olha aí Ele já vem corredor, cara Ele já vem corredor pra acabar com nossa alma, cara Isso é muito estressante E vai relâmpago, vai relâmpago Exploda, relâmpago mesmo na torre Tô nem aí Vamos aqui então colocar A princesa Cara, eu tenho que me acalmar, velho Eu tô tremendo de ódio Vai colocar corredor de novo? Desgraçado Não Ele não colocou o corredor Vamos tentar fazer então aqui um combo em cima Caraca, ele tem barril, cara Ele tem barril ainda pra ferrar a nossa jogada, mano Que ódio Colocar o Goblin aqui Goblin com cocô Vai, lança cocô ali na torre Desgraçado Ele tem... Ai, cara Ele tem tudo pra calterar nosso deck, velho Eu não tenho nada pra defender Eu vou defender com princesa Let it go É... O hit Ah, cara Velho Eu falo pra vocês que eu tô desanimado de jogar esses desafios Eu tô muito desanimado porque eu só perco Caraca, que ódio Eu vou colocar a bruxa aqui Ah não, ah não, ah não De novo não Que engraçado Mano É aqui a nossa última chance pra um contra-ataque, tá? Vai, vai, Balu Vai, Balu Cara Tô começando a ficar com ódio mesmo, hein Muito ódio mesmo Caralho Porra Já tá suando Eu já começo a ficar nervoso Fora de lançar Goblin Que é esse espírito de gelo Minhas coisas, cara Espírito de fogo Espírito de gelo Vai, vai, Balu Por favor Isso, cara Mano Que beleza Levamos a torre ali No stand Ai, vai, vai Não tem como eu defender isso Não tem como, cara Vai, por favor Vai, 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 vai Aí perdemos a torre, cara Perdemos a torre Já de cara, gente Ai, perdemos aí A primeira batalha Eu tô falando pra vocês Carlos Clash Royale Me irrita muito, gente Mano Eu tô com uma dor de cabeça Vocês não tem noção Eu tô triste hoje, cara Eu tô triste De jogar esses desafios 20 mil vezes E nunca ganhar Vamos tentar aqui, então Mais uma vez Calminho Calminho Sem estresse Mano Eu vou botar o príncipe Porque eu tomei um pau Da outra vez Com o príncipe Então a gente vai escolher ele E é E é o Valkyria Vocês viram que só veio Carta lixo pra mim, né Já começa assim o jogo Bom Vamos jogar aqui calminho, tá Vou colocar a princesa Bem aqui atrás da torre Bruxa toda hora Esse desafio Veneno Caralho Agora me irritou, velho Ah, não Agora eu não tenho nada Pra defender, cara Vai, vai, vai Vai, foguetão Caraca Valkyria era pra ir atrás Burra Bom Vou colocar o mago Os gole de gelo Aqui atrás Porque ele colocou De novo A estratégia dele ali Vou colocar Minha princesa Aqui no canto Pra gente não tomar Dano ali Do veneno Não tomar Dano Do veneno Era pra não Tomar dano Do veneno Agora a gente Vai fazer um combo Muito mirabolante Aqui, cara Se não der certo Isso aqui Ai, caralho Ele tem tronco Ainda, velho Ele tem tronco Ainda pra ferrar O nosso rolê Eu fico falando Cara Que desgraça Vou colocar Príncipe aqui atrás Pra gente tentar Fazer um combo Novo Ele vai colocar Ele vai colocar Tronco Sabia Vai, vai, vai Príncipe Leva torre Agora a gente Se deu bem Corrida 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 Na torre Era pra dar Corrida Na torre Inseto Errei O paribol Ainda Puta Que pariu Velho Mano Mano Dá pra gente Virar ainda Vai virar Vamos virar Aqui galera Eu lancei O paribol Errei O paribol Ainda Mano Vamos tentar Três coroas Cara Eu preciso segurar Só as tropas Aqui Velho Vai princesa Vai princesa Ai O gobe Cudar Dá muito dano Cara Não tem mais O que fazer Não tem mais O que fazer Perdemos Gente De novo Dois Estourando Balão Ali na torre Que onde O cara Dá pra virar Tá rindo De que O inseto Velho Vocês acham Que eu fico nervoso Olha a minha sandália Como tá de suor Olha isso Ódio Vamos perder De zero Vamos clicar Batalhar Mais uma vez Aqui Agora vai Cara Olha a maldição De carta Que vem pra gente É muito ruim É muito ruim Não dá pra jogar assim Vou escolher X besta Porque essa besta É uma desgraça Tá E a arqueira ali Porque ela não morre Pra um hit só Do morteiro Tá Tá bom Olha ali Olha a merda Olha o morteiro Atacando a minha torre Por favor Acaba com o morteiro Isso Garota Isso Agora a mini peca Vai acabar com nossas tropas Ali Espera que ela não Ela não vai hitar A nossa torre Isso é bom Bom A gente tem lava Cara Olha o deck Maldição da gente Cara É um deck Que você não consegue Fazer nada É o deck Que você só consegue Ter ódio Cara Olha esse deck Velho Só 6 É super deck Pesado Que chucaveira Pô Não dá gente Não vai dar pra ganhar Assim nunca Velho O cara Ele pega deck Bom A gente só pega deck Ruim Cara A gente só pega deck Ruim Velho Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Criança Vai destrói tudo Por favor Isso Cara Isso Pelo menos Uma coisa boa Nessa vida Olha o chucaveira Da mini peca Cara Ai Não Mini peca Arretou a torre Desgraça Chorei agora Velho Caralho Velho Lunga Que pariu Vai combo De x-bow Cara Não dá Eu não tenho nada Pra atacar Eu só tenho coisa Direcionada Pra torre Ai Não Era pra atacar Aqui cara Não 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 A toco Não A toco Ai Já perdemos Já perdemos Eu to com muita Ódio Muito Ódio Cara Literalmente Gente Olha isso Velho Acabou com tudo É a tela É a tela mesmo Quebrou tudo Quebrou minha telinha Cara Olha só O que que eu consegui Fazer Velho Mano Eu quebrei A minha tecla Aqui No meio Você tem noção Que isso aqui É uma tecla Pra lá E uma pra cá Eu dei uma porrada Tão forte Que eu consegui Quebrar no meio Entre essas duas Aqui ó Entendeu Eu tenho que parar De jogar Clash Royale Urgente Velho Eu não aguento Não aguento com isso Eu tenho que encomendar Uma tela nova A segunda tela nova Porra Do áudio Parou até de funcionar Eu não percebi Desgraça Então galera Eu vou ficar por aqui Que daqui a pouco Eu vou ter que quebrar Meu setup todo Porque eu só fico nervoso Nesse jogo Eu dei um porradão Aqui também No meu teclado Que eu parei Até de gravar o áudio Aqui Eu nem tinha percebido Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem A live amanhã Velho Eu vou treinar Eu vou tentar jogar Eu prometo a vocês Que eu vou Nesse desafio Mas a gente precisa Bater uma meta De 6 mil likes Até 11 horas Da manhã De amanhã Pra gente trazer A live aqui no canal Beleza Então eu conto com vocês Tamo junto Se você ainda não é inscrito No canal Clica no botãozinho vermelho E inscreva-se E muito desculpas aí Porque não é só Rage que tem no canal Mas eu não Eu fico irritado demais Quando eu perco Espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera Tamo junto Aquele forte abraço Fiquem bem E Puuu Puuu